Salve, salve rapa! Que beleza total? Ih, só faz 1 mano! Mas que beleza? Eu não sei o que é que eu tô fazendo Alvo sem ação! Hora de trabalhar! Eu já não sou os melhores que tem aqui no jogo, tá ligado? Mas um pouquinho não sabe jogar, então eu vou tá passando pra vocês aqui Um pouco da minha jogabilidade na caminhada aí Alvo da caçada identificado, autorização para engajar Se eu vou atrás de pipoca aí já era Se eu vou atrás de pipoca aí já era E aí Tô vindo esse cara pra caralho Alvo da caçada derrubado, muito bem Extração a postos, vão pra ZA O seu aliado tá remobilizando, aguardando Alvo da caçada na ativa, derruba ele Foda que eu tô sem munição, mano Os caras tá ali em cima, ali ó, certeza Tem aqui uma aqui ó Tem outra aqui ó Achei um fuzil de assalto Ó, tô vendo aí já, hein O cara correu baixo Tá preparado, hein Tá preparado, hein Tá ali ó Seguindo por aqui Tá lá em cima, tio É em cima da casa? É Tá pra cima Ah, eu sei que tá vindo aqui Deve tá mirando na porta, assim, arrombado Aqui, 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 aqui Tá morrendo Tem mais um 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 Tem não Tira da porta, me deu só dois socos, mano Eu metei um tiro Passado O cara aí, ó É o foda O cara aí O cara aí Tá onde? Já era Se foi nessa, tem que comprar você, né Pior que eu tô com dinheiro agora, hein Então fala, gente, que consegue comprar Onde tem mercado aí? Aqui, né? Saindo! Achei um video! Então mano, eu matei ele com a termita só Foda que já passou negra aqui também Caralho Essa arma é boa, cara Olha esse cara aí Nem sai, os caras são pra sair Os caras são pra sair Aí, aí, sai pegar a arma Não, pô Puta, tem mais um Vai seco não, amigão Deixei, 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 deixei Nem matei ele não Deixei lá, nem matei Tchau 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 pra quem na mão Morreu todos? Morreu todos, fez certinho Comprar o C logo Comprar o C logo O bagulho tá louco Neste assignment Funct inimigo acima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.